Fala galera, vamos participar aí dessa rifa solidária, né, pra jogar o Thiago Arraes, meu irmão. Thiago, gente, tá sem trabalhar, sofreu um acidente grave aí de moto e tá precisando um pouco da ajuda da gente, né. Então a gente resolveu fazer essa rifa solidária, é um envelopamento de geladeira, essa incrível transformação de geladeiras. É a queridinha aqui dos nossos serviços, tá, da For House Decor, do Thiago Arraes, Thiago Lobo. E um laqueamento de mesa, né, um laqueamento de mesa de vidro. E também uma, a gente recebeu uma doação de uma peça de moda fitness, a nossa grande amiga, parceira e cliente, né, que é da Amanda. Da Apenk. Da Apenk. Então, quer ajudar um amigo? Faz o Pix. Quer participar da rifa? Faz o Pix e escolhe o seu número. O sorteio vai acontecer no dia 10 do 10, às 19 horas, no Instagram da For House Decor.